Clube do Brega A saudade dela e do amor gostoso Que eu fazia com ela Tirava sua roupa, beijava o seu pescoço Dava um calo no meu corpo Uma chama do amor Os seus lábios, o meu e eu Nós dois se amando E a chuva no telhado Enfeitando a nossa noite Quebra! Na minha cama o seu cheiro Na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim Quero te pegar de novo Na minha cama o seu cheiro Na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim Quero te pegar de novo Na minha cama o seu cheiro Na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim Quero te pegar de novo Na minha cama o seu cheiro Na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim Quero te pegar de novo Chegou o Gleison R.E. Chegou o Gleison R.E. Eu entro nesse quarto, dá uma saudade dela E do amor gostoso que eu fazia com ela Tirava sua roupa, beijava o seu pescoço Dava um calor no meu corpo, uma chama do amigo Os seus lábios rumbiam, nós dois se amando E a chuva no telhado, enfeitando a nossa noite Na minha cama o seu cheiro, na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim, quero te pegar de novo Na minha cama o seu cheiro, na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim, quero te pegar de novo Chegou o Gleison R.E.F. Chegou o Gleison R.E.F. Esse negócio de compromisso sério, tô fora Tenta ser homem de família, até que eu tento Mas eu não consigo, mas eu não consigo Ter compromisso pra quê? Se eu posso ir pra balada, tomar todas e curtir Tentei ser homem de família, mas não consegui Isso não é pra mim, isso não é pra mim Se na balada tem o uísque e Red Bull eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Toma Red Bull gelado, beija a boca das novinhas Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Se na balada tem o uísque e Red Bull eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Toma Red Bull gelado, beija a boca das novinhas Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Se na balada tem o uísque e Red Bull eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Tenta ser homem de família, até que eu tento Mas eu não consigo, mas eu não consigo Ter compromisso pra quê? Se eu posso ir pra balada, tomar todas e curtir Tentei ser homem de família, mas não consegui Isso não é pra mim, isso não é pra mim Se na balada tem o uísque e Red Bull eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Toma Red Bull gelado, beija a boca das novinhas Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Se na balada tem o uísque e Red Bull eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Toma Red Bull gelado, beija a boca das novinhas Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Se na balada tem o uísque e Red Bull eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Vai não, ele não vai não Copia a boca das novinhas Chegou o Gleison RF, hein? Eu antes não bebia, mamãe não deixava Era menor de idade, era menor de idade Completei 18 anos, eu vou virar a página Não tô nem ligando, eu vou tomar cachaça Hoje eu posso beber, posso ir pra balada Posso dirigir o meu carro, posso dirigir o meu carro Hoje eu posso beber, posso ir pra balada Posso dirigir o meu carro, posso dirigir o meu carro Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Energético Monster, Jack Daniels, Catuaba Tô bebendo de tudo, tô ligando pra nada Energético Monster, Jack Daniels, Catuaba Tô bebendo de tudo, tô ligando pra nada Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Eita, porra! Essa é pra tocar nos paredões, hein Ei, 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 ei Eu antes não bebia, mamãe não deixava Era menor de idade, era menor de idade Completei 18 anos, eu vou virar a página Não tô nem ligando, eu vou tomar cachaça Hoje eu posso beber, posso ir pra balada Posso dirigir o meu carro, posso dirigir o meu carro Hoje eu posso beber, posso ir pra balada Posso dirigir o meu carro, posso dirigir o meu carro Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Energético Monster, Jack Daniels, Catuaba Tô bebendo de tudo, tô ligando pra nada Energético Monster, Jack Daniels, Catuaba Tô bebendo de tudo, tô ligando pra nada Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Ei, cachaçaí, ei, cachaçaú Hoje eu vou beber e não tô nem ligando Ninguém me ouve mais aqui nessa cidade Eu tô sofrendo tanto e ninguém vem me consolar Tô bebendo, tô chorando, tô sofrendo E ninguém vem me dar conselhos Eu já perdi a conta do quanto eu já bebi Garçom vai anotando, mais tarde eu pago aí Bateu uma vontade louca de ligar pra ela Mas não adianta tentar, ela não vai me atender Bateu uma vontade louca de ligar pra ela Mas não adianta tentar, ela não vai me atender E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui Chegou o Gleison R.E. Chegou o Gleison R.E. Ninguém me ouve mais Aqui nessa cidade Eu tô sofrendo tanto E ninguém vem me consolar Tô bebendo, tô chorando, tô sofrendo E ninguém vem me dar conselhos Eu já perdi a conta do quanto eu já bebi Que a som vai anotando Mais tarde eu pago aí Bateu uma vontade louca de ligar pra ela Mas não adianta tentar, ela não vai me atender Bateu uma vontade louca de ligar pra ela Mas não adianta tentar, ela não vai me atender E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim, eu tô sofrendo tanto sem você aqui Ô morena, volta pra mim, eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim, eu tô sofrendo tanto sem você aqui Chegou o Gleison RF, hein, chegou o Gleison RF, hein E aí mãe, sinto muito em dizer, mas eu não vou casar, hein Eita porra! Mamãe quer me ver casado, me ver casado, pra que ter só uma, meu dinheiro dá pra várias Mamãe quer me ver casado, me ver casado, pra que ter só uma, meu dinheiro dá pra várias Me apaixonei nessa vida, vou de solteiro, eu posso pegar várias pra gastar o meu dinheiro Ficar em casa não dá, eu não consigo, não sei me fazer de santo, gosto de adrenalina Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fuleiras Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fuleiras Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fuleiras Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Vem comigo assim ó Mamãe quer me ver casado, me ver casado, pra que ter só uma, meu dinheiro dá pra várias Mamãe quer me ver casado, me ver casado Pra que ter só uma, meu dinheiro dá pra várias Me apaixonei nessa vida, vou de solteiro Eu posso pegar várias pra gastar o meu dinheiro Ficar em casa não dá, eu não consigo Não sei me fazer de santo, gosto de adrenalina Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera Casar pra quem? Se solteiro é bem melhor, hein? Uh, 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 uh Vem comigo Chegou o fim de semana, vamos encher a cara A grana tá curta, mas o litrão eu pago Cola comigo e não se desespere Aqui a gente bebe cinquenta e um velho barreiro Ô cachaça eu te amo, quero viver contigo Você me aproxima dos meus amigos Chegou o fim de semana, botamo colado Bora tomar álcool, bora tomar álcool Ô cachaça eu te amo, suada nada Eu gosto também de cerveja gelada Ô cachaça eu te amo, suada nada Eu gosto também de cerveja gelada Chegou o fim de semana, vamos encher a cara A grana tá curta, mas o litrão eu pago Cola comigo e não se desespere Aqui a gente bebe cinquenta e um velho barreiro Ô cachaça eu te amo, quero viver contigo Você me aproxima dos meus amigos Chegou o fim de semana, botamo colado Bora tomar álcool, bora tomar álcool Ô cachaça eu te amo, suada nada Eu gosto também de cerveja gelada Ô cachaça eu te amo, suada nada Eu gosto também de cerveja gelada Ô cachaça eu te amo, suada nada Eu gosto também de cerveja gelada Ô cachaça eu te amo, suada nada Eu gosto também de cerveja gelada A rocha, mamãe E aí, filha, não valorizou, me perdeu, hein Chegou o Gleisson, R.E.F. Chegou o Gleisson, R.E.F. Todo meu amor eu te dei E você não valorizou Me deixou sair da sua vida Agora quer que eu volto Eu sinto muito, mas vou te dizer Eu já não quero mais você Eu sofri tanto por esse amor Tudo se acabou Você me perdeu Perdeu todo o amor que eu te dei Você me perdeu Porque não valorizou Você me perdeu Perdeu todo o amor que eu te dei Você me perdeu Porque não valorizou Todo meu amor eu te dei E você não valorizou E você não valorizou Me deixou sair da sua vida Agora quer que eu volto Eu sinto muito, mas vou te dizer Eu já não quero mais você Eu sofri tanto por esse amor Tudo se acabou Tudo se acabou Você me perdeu Perdeu todo o amor que eu te dei Você me perdeu Você me perdeu Perdeu todo o amor que eu te dei Você me perdeu Porque não valorizou Você me perdeu Perdeu todo o amor que eu te dei Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Porque não valorizou Você me perdeu Porque não valorizou Tchau, bebê Fui embora da sua vida Tchau, bebê Tchau, bebê E aí filhas, vem pro meu mundo Chegou o Gleison RF Ela tava gordinha, não aguentava rebolar Paguei academia pra essa mina malhar Depois de tanto esforço ela ficou saradinha Deu a volta por cima, deu a volta por cima Quem antes não queria, hoje fica babando Ela tá saradinha, hoje já tá rebolando Os moleques piram nessa mina, os moleques piram nessa mina Antes era gordinha, mas deu a volta por cima Os moleques piram nessa mina Antes era gordinha, mas deu a volta por cima Ela tava gordinha, não aguentava rebolar Paguei academia pra essa mina malhar Depois de tanto esforço ela ficou saradinha Deu a volta por cima, deu a volta por cima Quem antes não queria, hoje fica babando Ela tá saradinha, hoje já tá rebolando Os moleques piram nessa mina Antes era gordinha, mas deu a volta por cima Os moleques piram nessa mina Antes era gordinha, mas deu a volta por cima Os moleques piram nessa mina Os moleques piram nessa mina Os moleques piram nessa mina Antes era gordinha, mas deu a volta por cima E aí meninas, vem pro meu mundo As novinhas tão fazendo o hit do verão Ou tão indo pro baile pra bater o bumbo no chão As novinhas tão fazendo o hit do verão Ou tão indo pro baile pra bater o bumbo no chão Eu quero ver, é moda em São Paulo As novinhas quer fazer Bater o bumbo no chão até o dia amanhecer Ou quando bate o grave, a novinha vai no chão É bola bem gostoso e bate que bate com o bumbo no chão Quebra novinha! Bum, 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 bum Eu quero ver bumbum no chão Bum, 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 bum I quero ver bumbum no chão Chegou o Gleisson RF! Chegou o Gleisson RF! Ai que delícia As novinhas tão fazendo o hit do verão Ou tão indo pro baile pra bater o bumbum no chão As novinhas tão fazendo o hit do verão Ou tão indo pro baile pra bater o bumbum no chão Bumbum, bum, 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 eu quero ver bumbum no chão Eu quero ver bumbum no chão Eu quero ver bumbum no chão Eu quero ver É moda em São Paulo, as novinhas querem fazer Bater o bumbum no chão até o dia amanhecer Ou quando bate ou grave, a novinha vai no chão É bola bem gostosa e bate que bate com bumbum no chão Quebra a novinha! Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, bum, 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 bum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, bum, 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 bum Eu quero ver bumbum no chão Eu quero ver bumbum no chão Chegou o Gleison R.F.M Chegou o Gleison R.F.M E aí meninas, desce com a bunda no chão, vai Show! Tô chamando atenção de Ferrari eu estou E aí meninas, vem pro meu mundo Chegou o Gleison R.F.M Chegou o Gleison R.F.M Vem comigo assim ó Cheguei de Ferrari agora é só ostentação As mina querendo uma selfie Tá aqui com o patrão Só a calma e meninas Eu tô aqui pra todas Não precisa brigar Não precisa ficar louca A calma e mulher Vou tirar foto contigo Só tô dando um autógrafo Pra essa novinha aqui Se eu ando de Ferrari Ela aspira Não entenda essas meninas O que é que eu vou fazer A minha vida é diferenciada Onde eu passo sou conhecido Pela mulherada Tô chamando atenção De Ferrari eu estou 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 Chegou o Gleison R.F.M Chegou o Gleison R.F.M Chegou o Gleison R.F.M Ei! 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 Cheguei de Ferrari agora é só ostentação As mina querendo uma selfie Tá aqui com o patrão Só a calma e meninas Eu tô aqui pra todas Não precisa brigar Não precisa ficar louca A calma e mulher Vou tirar foto contigo Só tô dando um autógrafo Pra essa novinha aqui Se eu ando de Ferrari Ela aspira Não entenda essas meninas O que é que eu vou fazer A minha vida é diferenciada Onde eu passo sou conhecido Pela mulherada Tô chamando a atenção De Ferrari eu estou 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 Alô Beto, o rei da luxúria Tamo junto, hein pai Ei, 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 ei Show!